E quando você fala sobre crescimento acelerado, nós não tínhamos esse crescimento acelerado quando nós pivotamos o negócio. Isso foi um processo que nós fomos construindo. Como é que foi todo esse processo, olhando do ponto de vista de vendas? Como é que você vê, por exemplo, a construção desse processo, onde no primeiro momento nós trouxemos praticamente menos clientes em um ano do que nós conseguimos trazer hoje em um mês? Sim. Como é que foi essa construção de aceleração? Bom, primeiro é algo que nós nem imaginávamos. Não tinha como prever. Quando montamos um setor comercial dentro da Tactos, não tinha como a gente imaginar que três anos e pouco depois nós estaríamos ali convertendo por mês aquilo que nós convertimos por ano. Por quê? Porque era uma realidade. Nós estávamos ali amarrados numa realidade. Só que o fato de estarmos amarrados numa realidade não significa que a gente também não enxergava que essa realidade poderia mudar. Beleza. Converti apenas um cliente no primeiro mês que nós montamos um setor contábil. Apenas um cliente. Se eu tivesse falado, não, beleza. Converti um cliente? Eu quero converter dois, três. Não. A gente sentava e falava, cara, se converter um, a próxima barreira quebrar é a barreira dos cinco. A próxima barreira é dos dez. Aí já estávamos convertendo vinte, convertendo trinta. Por quê? Porque a gente sempre teve ambição. E ambição não é algo errado. Não é errado você ter ambição, desde que essa ambição não te faça passar por cima de outras pessoas. Então, a gente não passou por cima de nenhum outro escritório, de um outro colega do mercado contábil. A gente não passou por cima de ninguém. Mas a gente sempre teve ambição e sempre projetou a nossa empresa para um crescimento. Fechou um ano? Opa, legal. O que a gente vai fazer para fechar o próximo ano muito melhor do que esse? Opa, fechamos o próximo ano muito melhor do que o outro? O que nós vamos fazer para melhorar o desempenho da nossa conversão nesse próximo ano? Então, a gente sempre fechou um ano, já projetávamos o próximo ano. E foi assim que a gente foi conseguindo aumentar a nossa projeção e enxergar novos horizontes para a nossa empresa contábil.